Fala galera do canal, Johnny aqui na área e hoje galera trago pra vocês o Butler City Soda A soda cola dos deuses, meu parceiro, então bora pro vídeo Então galerinha, temos o Butler City Soda, que é a soda cola mais top do jogo Muitos veem essa soda cola e não sabem como conseguir, o que fazer pra conseguir ela ou o que ela é Então galerinha, vamos lá A Butler está aqui Então trago pra vocês a melhor soda cola do jogo, beleza? Então é o seguinte galera, vamos lá A Butler City Soda, ela é uma soda cola kriptoniana E ela vai te dar os efeitos de, dependendo do nível que ela está ocupada, beleza? Então no ponto mais fraco ela vai te dar 30% de saúde E 30% de mana, né? De poder, beleza? Na próxima fase do potencial, adquirido ela vai te dar 34 No próximo salto 39, no próximo 45, depois 52, 60, 69, 79 e por último Não, e penúltimo 90 e por último saúde máxima, beleza? Então bora lá Ela tem altas funções também Além de restauração, né? Que ela te dá também força, precisão E máxima saúde, lógico E também tem a função de tanque de absorver dano de 8% Beleza? Então equipando essa delícia que temos aqui Você vai ter todos esses fatores Ela vai ter, galera, um tempo, né? De restauração aí de 15 Mais ou menos de 15 a 20 segundos 20 segundos mais ou menos De restauração Depende também do artefato que você está usando, beleza? Então, primeiramente, né? Aonde eu consigo essa alma maravilhosa? Então, galera, aqui na House of Legends Aqui, ó House of Legends Você vai, se teletransportar pra cá Beleza? E aí você vai ali Aqui no centro E aqui, ó Você Ah, é aqui É ali É aqui Acho que é ali Constantine Não É aqui, ó Ao lado Do Booster Gold Na Reward Time and Space Então, beleza Vamos lá Você vai descer aqui, ó E ela vai estar aqui, ó A Bottled City Soda Ela vai ser 75, né? De Quarks É barato Caso você precise de Quarks Tem aqui, ó Box Quarks Vai custar 300 Sousy Marks Você compra 1, 2, 3 É 70 Eu vou te dar 75 Aqui, pá 25 25,50 75 Fechado Beleza Aí você vem aqui E vai comprar ela Puf Pronto Automáticamente ela já cai no seu inventário Ela vai ser só da cola, galera Você não vai precisar mais estar comprando só da cola Beleza? Então, ela funciona como um artefato Pra você equipar ela Você equipa aqui Coloca, ó Tá vendo? Como funciona Pum Ela vai pro nível 3 Você Fortifica E aí você vai precisar, né? Dar o Boost Que é com Dionísio Quantum Field E Paradox Energy Que ficam aqui Pra caso alguém não saiba onde comprar Custa Sousy Marks 7, 10 e 15 Beleza? Então, bora lá Fase 2 A primeira vai custar 4 A segunda 3 E a outra 2 Essa é a primeira Lembrando que tem 80% Se você Não tem O Sea of Compassion Você pode arriscar, né? Mas Caso você não tenha O Sea of Compassion Você ganha essa moeda Aqui Pra usar no Dr. Fate Na recompensa diária Né? Todo dia Depois de um mês 25 dias A verdade Você vai ganhar Essa moeda Que é essa aqui O Dr. Fate E você vai poder Comprar aqui Por 1 Uma vez ao mês Beleza? Então Alguns itens Você vai ganhar Como esse aqui Que ele Não é como esse Esse aqui O que ele faz? Você ganha 10 Beleza? Pra que ele serve? Vou comprar aqui E vou mostrar pra vocês Bora lá Pronto Eu tenho 10 desses E 54 desses Pra equipar ele Um desse aqui Vai ser garantido Tá vendo? 80% Tá vendo? 100% Então não vai falhar Esse aqui, galera Funciona da seguinte forma Se caso falhe Eu não vou perder meus itens Nem esse aqui Eu só vou perder um dele Então Pronto Agora da fase 5 Vai pra fase 6 40% Botei Se falhar Não falhou Beleza Próximo do 7 Vai pro nível 8 Coloca Tá vendo? 6, 7 e 8 Falhou, galera Gastou 1 Tinha 10, né? Vai ser 8 7, 6 Que vai custar, né? Você bota Falhou Gastou Você tem 10% de chance De conseguir, galera Ou seja Quase nada Eu vou gastar os 10 Pra gente ver Se tem, né? Aí Consegui 10% Pronto O máximo dele É nível 8 Beleza? Equipado o nível 8 Que é o nível máximo dele Você vai Você vai Colocar ele aqui Então Caso você Esteja pronto Já tem ele Ó Ele vai te dar vida E mana 100% E é isso aí Galera Viu como é fácil E lembrando Vocês podem contar Aí Tá lembrando aí 13, 14, 15 É Basicamente Ele vai te dar Uns 20 20 a 30 segundos Pra restaurar Se bem que Com o artefato De acessórios Você pode estar Recuperando mais rápido Mas é simples Viu como é simples Você ter o Butler City Soda Já sabe onde conseguir Já sabe como equipar O level máximo dele É 8 Então Sem delongas Vai lá Compre o seu E nunca mais Você vai precisar Usar Soda Cola E vai economizar Seu suado Dinheirinho aqui Que temos No jogo Beleza? Então é isso aí O Butler City Soda É um item Valiosíssimo E ótimo Para os jogadores Beleza? Obrigado por assistir Até aqui galera Não esquece de se inscrever No canal Ative o sininho Traer mais vídeos Pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima